Ailton Nunes, estamos de volta na Delegacia Regional de Itapé-Curumirim. Aqui o simpático Lourinho, Luiz Eduardo, é de São Luiz do Maranhão. Segundo informações, o Luiz Eduardo tentou assaltar uma criança na ponte do Bequimão. Luiz Eduardo, tem certeza que isso aí não procede, né cara? Tem um cara bacana, simpático, parece até ator. Criança, parceiro. Criança já é demais, né? Criança, se o cara for assaltar, tem que soltar... Criança, soltar criança ainda mais, cortar cabelo. Pra que que eu ando o que? Com tesoura, armado com tesoura. Pra cortar cabelo, os outros que não roubam eu corto cabelo. Nunca fez essa parada doida? Nunca fiz isso não. Já foi preso quantas vezes? Ah, eu tenho mais duas passagens aí, detido, aí me soltavam. Em São Luiz? Já me roubaram. Essa tatuagem no teu braço? É o que? A carta? É um peixezinho que eu fiz, porque eu li assim, né? Eu fiz a tatuagem, eu vi que a pra baixo é o objetivo concluído. E dá pra cima, em busca de um objetivo, não tem? É o significado da tatuagem. Muito bem, tá aí, ó. Aqui em Itapeco, o Mirim, ele vem em busca de um objetivo. Qual o objetivo? Encontrar uma mulher de Deus e me sair desse caminho e ir pra igreja. Tô vendo se continuar assim, cê vai morrer solteiro. Mas aqui o teu objetivo deu errado, deu cadeia do meu filho. Ô, Jamais, será que meus filhos milhares correndo atrás, será que eu tenho condição de sair assim? Porque eu roubei, foi minha família, não foi? Aí se ele retirar a queixa. É, pode até ser. E na tua perna, tu levou um tiro também? Foi. Como é que foi isso aqui? Deixa eu ver aqui. Pai, ele é todo louro. Isso aqui é o quê? Opa, que cê tá inflamado, que eu tô até com medo de inflexionar isso aí. Inflexionar, né? Inflexionar. Isso aqui foi o quê? Ponto 40, 38? No colégio, não tem? E tu estudo? Não, rapaz, de estudar no estudo, mas assim, porque lavar no colégio, levar as meninas, não tem? Bonitinha e tal, eu me arrumava todinho, botava um óculos de descanso, um brinco, e ficava lá bem arrumadinho pra gente tentar encontrar uma garota e tal, beijar, não tem? Tá doido. Aí eu tava lá e vi aquela correria, todo mundo gritando. Aí eu, pai, eu corri também junto com o povo e pá! Mas eu falei que eu não queria ir pro hospital, não. Me larga, me larga, eu não quero ir pro hospital, não. Vai que me leva um preso aí sem nada. Ele disse o seguinte, olha, eu vou ficar famoso, vou ficar famoso. Eu uso o programa Coia Bronca, ele disse, eu vou ficar famoso, todo maranhão no programa Coia Bronca. Gosta de assistir o Coia Bronca. Já me olhou na televisão? Já, 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 sei que você é bem respeitado. Então aproveita e manda um alô pra galera que tá assistindo aí o Coia Bronca. Ailton Nunes. Olha, tu ficou com vergonha agora. Eu vou levar pra minha família, pra ver se eles me olham aqui, ó, e me resgatam. Porque mentira foi muito sobre o meu nome aí, pô, já tentaram até me matar. Não tem coisas que me tiram contra minhas pessoas. Coisas que me tiram contra minhas pessoas. Ah, é verdade. E negaram querendo me matar com mentira, parceiro. E conta mesmo a verdade, isso é de inveja que tu morre. Então não venha me matar, não, com essa tua inveja. Será que vão sentir dó de mim e querer vir me resgatar aqui? Não, porque foi, foi, foi a minha família que deu a denúncia, não tem? Aí você vai retirar a queixa. Minha família. O Luiz Eduardo Mendes, 24 anos, tem várias passagens pela polícia pelo crime de roubo. Em São Luiz, inclusive ele foi assaltar ali na ponte do Bequimão, segundo informações de pessoas que têm algum conhecimento com relação à pessoa dele. E a gente não sabe ainda quem, se foi o pai, se foi algum parente da criança que ele foi assaltar. Acabaram desferindo um tiro que acertou a sua perna. A polícia militar o apresentou aqui para que a gente fizesse os procedimentos cabíveis. Aí começamos a levantar a sua história e descobrimos também que aqui, não só praticou crimes em São Luiz, como aqui em Itapecuru, ele furtou um celular, furtou bicicleta das vítimas. Então um indivíduo que praticou crime lá, veio para cá, praticou crime aqui, e lá em São Luiz ele é conhecido também como gongo e também como homem-aranha, porque ele escala prédios para furtar. É um indivíduo que vive do crime, a gente já percebe, só de conversar com ele, aqui as coisas que ele contou, as informações que nós juntamos na investigação, tudo leva a crer que ele é um criminoso com Tomás, que veio de São Luiz fugido, da polícia, das autoridades. Mas nós consultamos aqui, não havia contra ele prisão preventiva. Mas a gente acredita que com essas imagens aqui feitas por vocês na imprensa, acredito que pessoas, que vítimas, que policiais, uma vez assistindo, entrarão em contato conosco, informando mais sobre a sua situação no tocante a inquéritos, a processos, a atuações criminosas em toda a nossa região, como também na nossa capital, em São Luiz. Obrigado.